Qual é o seu nível de senioridade como BP de RH? Será que você é um BP júnior, um BP pleno, um BP sênior? Vem comigo entender o que fazer em cada momento da sua carreira. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Laura Vidal. Eu tô aqui hoje pra falar sobre a carreira de BP. Quando a gente passa por diferentes empresas, às vezes a gente vê estagiários atuando como BPs, aí a gente passa por toda a carreira de analista, júnior, pleno, sênior, depois algumas diferenciações entre especialistas, consultores, coordenadores, aí a gente vai pra carreira gerencial e até diretores específicos de BP. Então hoje eu vou trazer aqui o que você pode fazer em cada um desses estágios de carreira. Mas eu queria reforçar que eu tenho uma crença de que todo BP deveria ser sênior. Sênior mesmo, de maturidade profissional, cargos mais maduros, né, pra que possa atuar e trazer resultado. Não quer dizer que se você tá começando a carreira, né, você não possa gerar valor nenhum. Pelo contrário, a gente sempre pode gerar valor. Mas eu vou te trazer aqui algumas dicas do que fazer em cada estágio e a questão da senoridade, eu tô falando de um mundo ideal. Vamos lá. Se você é um estagiário, que postura você pode ter atuando numa área de business partner? O estagiário, o princípio disso tudo é que você é um estudante que está começando, dando seus primeiros passos profissionais e está numa fase de aprendizagem. E aí te colocam, né, pra atuar numa área de BP, que é uma área que a gente deveria já partir do princípio, que a gente tá falando de exercer uma influência maior, de discutir negócios, fazer correlação com as ações de pessoas. Então, tem um desafio bacana aí. Mas você que tá ali como estagiário, a expectativa não é que você, né, possa influenciar diretamente o presidente, os maiores executivos ou executivas da empresa. Então, que postura você pode ter sendo estagiário? Bom, o primeiro ponto é curiosidade. Pergunte se interesse, né, participe. Tem uma escuta muito ativa. Então, aproveite pra prestar atenção nos diferentes temas, nas diferentes reuniões que você possa participar. Lembre sempre que neste momento de estágio, é um momento super interessante pra você modelar alguém. O que significa isso? Você vai entender quem são as pessoas que você admira, e aí você pode admirar uma característica específica de uma pessoa, outra característica de outra liderança, e você vai entender como que você pode aprender aqueles comportamentos, aquele posicionamento, e repetir isso no seu trabalho, na sua atuação. É por isso que, sempre que possível, né, a gente fala das belezas, né, do trabalho remoto, Mas pra quem tá em comecinho de carreira, ter alguns contatos presenciais, isso pode fazer muita diferença pro seu processo de aprendizado e amadurecimento. Porque você vai poder, literalmente, observar as pessoas atuando. E aí, então, como eu falei, modelar seus comportamentos. Como estadiário, né, dessa área, você provavelmente vai atender ou atuar ali com um suporte, fazendo materiais, apresentações, alguns relatórios, ajudando um pouco mais na interface de processos, né, seja de uma carta oferta, de alguma análise de remuneração. Então, são interfaces ou as primeiras atividades ali que você vai fazer e, provavelmente, passar pra algum outro BP, dar ok, validar, supervisionar. Tá? Então, pode ser uma área bem interessante. Depois, quando você já está como analista. E aí, pra mim, né, de júnior a sênior, acho que, obviamente, tem uma evolução de maturidade, de responsabilidade, mas o próprio nome desse estágio de carreira já diz. É o momento de análise. Quando você pensa em análise, o que que vem em sua mente? Pra mim, vem muito uma questão disso. Você vai analisar uma coisa, você vai parar, pensar, aprofundar um pouco o seu olhar investigativo, né, pra, então, buscar a causa raiz, pra poder estruturar uma linha de raciocínio. Então, este, pra mim, é um dos momentos mais importantes da carreira, né, corporativa, pra que você possa ter um crescimento com passos sólidos. Então, pra que você possa consolidar o seu, a sua atuação. Então, aqui, direção, né, então, saber pra que que você tá olhando, que tipo de trabalho que você tá fazendo, e profundidade, são mais importantes do que velocidade. A gente sabe, né, que hoje em dia as carreiras estão um pouco mais aceleradas, existe até uma pressão de mercado, né, uma ansiedade da juventude, que é normal. Na minha época, também, eu era terrível como analista. Nossa, as pessoas tiveram muita paciência, porque eu queria crescer, eu queria ser promovida, eu queria ganhar mais, eu queria fazer acontecer. Mas, esses passos sólidos, eles são muito importantes. Então, aproveite esse momento, né, pra garantir que você vá pra um próximo nível com uma solidez, com uma robustez, tá? Outra dica que eu dou pra quem é analista, procure se envolver em grandes projetos. Por quê? A função de BP é uma função generalista. Se você está na fase da sua carreira, que é analista, né, de análise, de ganhar um pouco mais de consistência e profundidade, se você ficar o tempo todo navegando em temas mais superficiais, pode ser que, quando você chegar no momento de virar um coordenador, um consultor, te falte sustância, repertório mesmo. Então, a minha dica é que, além de atuar em uma área de BP, você consiga se envolver em algum projeto de equipe multidisciplinar. pra que você possa entender, né, o que que é fazer a gestão de um projeto, o que que é aprofundar um tema, o que que é criar um produto. Então, isso é bem importante. Aqui, né, o que eu falei muito da questão da área de BP ser generalista, eu vou te dar um conselho, né, pra que você, se possível, e se for do seu interesse, mas eu realmente recomendaria isso como uma mentora pra quem está nesse momento de carreira, é ter uma área de domínio, uma área com mais profundidade dentro de RH. Pode ser a sua inclinação natural, pode estar mais voltada pra atração, pra remuneração, pra desenvolvimento de pessoas, de talentos, qualquer que seja a sua área, relações sindicais. Aqui eu tô menos sobre qual é a área em alta, e mais sobre você aproveitar essa fase, vou frisar bastante isso, pra aprender a ter profundidade em algum tempo, tá? Vamos dar um passo aqui nessa carreira, e vamos agora olhar pra quem tá ali no nível de especialista, consultor. Que muitas vezes, né, é aí que a gente começa a ver as pessoas gerando mais valor, conseguindo se posicionar, de fato, como um BP, que ainda pode ganhar quilometragem, mas que já tem muito a aportar. Então, eu acho que esse nível é um nível bem interessante, quando eu falo que todo BP, né, o BP senior, que deveria ser senior, a gente pode pensar que, a partir desse consultor especialista pra cima, seria o ideal pra uma carreira de BP, tá? Então, aqui, você já tem experiência e conhecimento em pelo menos uma área de RH, ou seja, você consolidou a sua carreira no passo anterior, no sentido de dominar matérias, temas, né? Então, você consegue desenvolver produtos, você consegue articular soluções do negócio, né, mapeadores ali, necessidades, e responder com uma demanda. Então, você já chega aqui com um nível de maturidade profissional bastante interessante. Então, nesse nível, né, como eu comentei, você começa a impactar de forma mais relevante com o BP de RH, né, tanto líderes quanto a empresa, de uma forma geral, e provavelmente, né, o seu atendimento, ele já tá mais focado nos níveis que o BP deve se concentrar, que é do nível gerencial pra cima. Isso também te dá uma oportunidade de lidar, de conviver e aprender com níveis mais seniors do que o seu momento de carreira, tá? E aqui, o que eu acho que é interessante pra quem tá nesse nível de especialista e consultor? Também, é... ter uma atuação em que você possa co-construir soluções com as áreas especialistas, fazendo ali, né, uma ponte aproximando cada vez mais das soluções de RH, das dores e necessidades do negócio, do mercado, o que a concorrência tá fazendo, que perfil de líderes e profissionais, né, existem nas outras empresas de mercado. E aí, com isso, você começa a aportar, né, muita informação relevante pra enriquecer as soluções das áreas especialistas. Nesse nível, talvez ali, né, só numa abertura de uma carreira em Y, a gente tem algumas pessoas com posição de coordenação. Então, coordenadores, né, que têm essa função de BP. A grande diferença aqui, de um especialista e consultor pra um coordenador, é que, geralmente, o coordenador tem equipe. Ele vai ter um time de BPs abaixo dele. E aí, quem são esses BPs abaixo? Os analistas e estagiários, que a gente falou aqui há pouco. Então, o desafio adicional de um coordenador é que ele deve pensar como que ele vai estruturar o trabalho dessa equipe. Considerando tudo que a gente falou de nível de maturidade, de repertório dos estagiários e dos analistas, como que esse coordenador vai pensar o que é gerar valor pras áreas atendidas com essa estrutura que ele gerencia. Então, aqui a gente tem que, né, ter essa meta, esse entendimento de o que é geração de valor pra minha equipe e pro nível de senioridade que ela tem. E aí, geralmente, esse coordenador, ele também tem uma função de atendimento, né, então ele vai atender ali aquele mesmo nível, um gerente, um diretor. Então, lembrar que existem esses dois chapéus, né, o chapéu da gestão do seu time e o chapéu de BP. Então, você pode emprestar o que eu acabei de falar ali do consultor especialista. E aqui tem um papel muito interessante como coordenador, que toda vez que você tem um time sob sua responsabilidade, você também acaba assumindo, né, aí um escopo de remover obstáculos. Então, você passa a ser uma pessoa que vai negociar muito com as outras áreas de RH, né, que vai influenciar para que os processos e produtos das outras áreas estejam alinhados às demandas de negócio. Então, é um momento aí interessante pra experimentar tanto uma atuação que tem uma contribuição individual de atendimento das áreas, de influência de áreas pares, mas também de gestão de pessoas, tá? Quando a gente vai pra gerente, né, e aí a gente tá falando de pessoas que atingiram aí uma celeridade super interessante pra serem BPs. A gente tá falando que o papel desse BP, desse gerente de BP, é influenciar a liderança das áreas atendidas. Então, não dá pra focar na estrutura inteira da área, né, não dá pra um gerente de BP ter o dia a dia voltado pra atender analistas, tal, porque senão você vai estar realmente desvirtuando o seu papel, né, então o foco da liderança das áreas atendidas. E aqui, a beleza é que é onde, né, a coisa começa a esquentar pra valer, que é, você tem maturidade profissional pra construir relações com alianças bem estabelecidas, a ponto de você poder ser uma pessoa que tem conversas muito mais francas, que pode, né, trazer aqui pontos, tanto pontos de desenvolvimento dessa liderança, quanto olhar de fato aqui, né, você sabe que o seu trabalho, ele não deve envolver questões operacionais. Então, isso tudo, se você é um gerente, muito provavelmente você vai ter equipe, e aí, se tiver algum trabalho operacional na área de BP, que geralmente tem, vai estar com essa equipe, e esse gerente não pode ficar se envolvendo nas discussões de dia a dia, né, ah, uma demissão, uma admissão, uma advertência, isso tudo é passado, né, não tem que fazer parte aí da carreira desse gerente de jeito nenhum, tá? Então, você vai discutir essas questões de dia a dia em raras exceções que estão mais ligadas ao público executivo, porque isso também nem está muito no dia a dia, né, da agenda dessas pessoas. O seu olhar para negócio e para cultura, eles são, né, são olhares fundamentais, você precisa ter isso muito claro na sua mente, que é aí que você entrega muito valor, e também você tem que ser visto como parte do time que você atende. Não no sentido de se eu reporto para o vice-presidente que eu atendo ou não, não é sobre isso. Independente da estrutura de RH, o que a gente está falando é, você é um ou uma deles, né, delas, ou seja, você é parceiro, né, você é visto como uma pessoa de igual para igual em relação a essa área atendida, tá? E aí, quando que isso acontece? Quando você consegue deixar claro que o seu objetivo é o mesmo objetivo dos líderes que você atende. Ou seja, estão todos olhando para negócio e você ajudando a viabilizar esses resultados através de pessoas e cultura, tá? E por último, a gente tem aqui, né, muitas empresas grandes, o papel de diretor de BP, que às vezes pode ser o diretor de RH com chapéu total de RH, que também tem essa função de BP, especialmente para o C-Level, mas em várias estruturas grandes, né, a gente tem aí um diretor de business partner também. Qual que é o grande objetivo desse nível? É coordenar o cascateamento da estratégia de negócios ligada à estratégia de pessoas para toda a equipe de RH. Então, esse diretor de BP vai ter ali gerentes de business partners ou coordenadores, consultores, e ele tem que garantir que esse olhar mais estratégico, que os níveis abaixo, geralmente, né, pode ainda ter alguma dificuldade de fazer um link mais direto, é esse diretor ou essa diretora que vai garantir que esse cascateamento e esse alinhamento esteja acontecendo, tá? Esse diretor, né, esse executivo ou executiva vai também influenciar o C-Level da empresa, então, conseguir ali o respeito, né, a entrada com esse nível é fundamental, se não, seu escopo está esvaziado, se você não tem essa abertura, essa relação, você não vai ser um diretor de BP, tá? Está conectado com o mercado, então, toda vez que a gente fala de um executivo que atingiu o nível de diretoria, você já está falando que o olhar dele não é só para dentro, necessariamente, né? Então, desde entender o que está acontecendo na sua indústria, no mercado, conhecer os players, tal, mas também conhecer quem são os talentos dessas empresas no mercado. Que perfil, se você está numa indústria, que perfil é esse das empresas de tecnologia? Como que ele se aproxima ou como que, quando a gente olha para tendências, né, um perfil de indústria poderia buscar elementos que sejam necessários para o domínio de novas tecnologias? Então, aqui, as suas conexões, elas começam a ficar cada vez mais com esse olhar para fora, isso é bem importante. E aí, tem uma coisa aqui que eu acho que é fundamental, que é, neste nível, você precisa colocar a sua empresa à frente da concorrência. Então, como você vai fazer isso? Olhando para as tendências de mercado, para onde a indústria que você atua está, se dirigindo, você vai pensar, quais são as novas habilidades? Quais são as capacidades? Que perfil profissional? Que formato de trabalho? Que arranjo de governança a gente precisa ter para operar melhor no mercado? E sempre, alguns passos, né, alguns passos à frente da sua concorrência. Aqui você tem a responsabilidade, necessariamente, de gerar um diferencial competitivo de negócio, tá? E, por último, esse diretor ou diretora de BPs não pode deixar de gerar debates estratégicos sobre pessoas no C-Level. É uma agenda propositiva, uma agenda super forte e frequente de pessoas. Então, o tamanho que esse tema tem na empresa ou não está diretamente relacionado a capacidade desse profissional de influenciar o C-Level. Então, eu espero que você consiga ter entendido e se identificado em alguma etapa dessa carreira de BP. Se você quiser entender um pouco mais algum desses momentos, deixa aqui seu comentário, a gente grava outros vídeos sobre isso. E para você pensar, né, como estruturar melhor a sua área de BPs, como evoluir de um nível para o outro, o que tem no próximo nível, já ir vislumbrando tudo isso para o desenvolvimento da sua carreira. Vou te pedir agora para você deixar um like aqui nesse vídeo e também compartilhar com outras pessoas de RH, pessoas que têm vontade de ser BPs e aproveitar para se inscrever aqui no canal também. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho